Algumas coisas, enfim, quero colocar um aparador de livro, um globo, uma ampulheta. Eu já tenho, assim, essa prateleira toda decorada com os enfeites que eu quero, que eu vi na internet. Oi, pessoal! Bom, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje cá estou eu, começando o nosso primeiro diário da decoração. Oi! Gente, vocês não têm noção de como eu estou ansiosa, como eu estava ansiosa para dar início a essa nova série, mini série, né? De decoração aqui no canal, diário da decoração. Teve diário da mudança também, então se vocês não acompanharam, assistam lá depois, tá bom? Que tá bem legal a nossa saga da mudança. E hoje eu vou compartilhar com vocês as ideias que eu tenho em mente para decorar o meu quarto, tanto minha cama, quanto a minha prateleira também, como vocês podem ver, ela tá vazia aqui na parte de cima, porque eu preciso comprar a decoração, né? Os enfeites e eu vou compartilhar tudo com vocês nesse vídeo, o tom que eu quero fazer no meu quarto, qual a vibe que eu quero fazer dessa vez, porque vai mudar bastante. E se vocês estão ansiosos com esse diário da decoração, já deixa bastante like logo de início. Se tiver bastante like, a gente compartilha tudo aqui com vocês, tá bom? Se inscreve no canal se você caiu nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo, me dá um abraço aqui, vai! Então é isso, gente, tô muito animada, vocês já podem ver aí na intro, né? Tô bem animada mesmo e agora eu vou mostrar pra vocês a primeira comprinha, na verdade. Minha primeira comprinha pro meu quarto, que foi algo que eu queria bastante, já tava em mente, pesquisei bastante e compartilhei com vocês lá no canal de vlogs e vou mostrar pra vocês agora, porque eu vou colocar na minha cama pra ver como que vai ficar, então bora lá! Mas antes de mostrar essa minha comprinha, vou mostrar pra vocês aqui, olha, minha prateleira, aqui nessa parte de cima não tem nada, aqui embaixo eu coloquei praticamente todos os enfeites que eu tenho pra dar um tchan, né, dar uma decorada, mas não vai ficar desse jeito aqui, eu coloquei algo temporário. E agora eu quero mostrar pra vocês algo que nós não mostramos no Diário da Mudança no último episódio, que eu falei pra vocês que faltava finalizar, o Mamis também mostrou lá no tour, né, pra finalizar. E agora está tudo ok, que é a porta do meu guarda-roupa, gente, olha só, está finalizada, o montador veio aqui sexta-feira e finalizou, vou mostrar pra vocês agora. Então, tcharam, temos agora um guarda-roupa montado, olha a felicidade da pessoa, né, aqui nesse canto temos algumas coisinhas fora, como por exemplo a minha persiana, que será instalada na janela, na janela, né, obviamente, mas ainda não foi, então tá aqui no cantinho. Essas madeiras aqui não vai ficar aqui também, eu vou tirar ela. O ventilador eu vou guardar no meu guarda-roupa, é que não tinha espaço antes, porque tinha uma outra caixa aqui que a gente precisava desfazer e tals, mas agora temos espaço, tá tudo ok, chegamos na melhor parte que é organizar, decorar e afins, né. Então, olha, gente, agora sim temos uma porta bonitinha e finalizada. Gente, então agora sim vou mostrar pra vocês a minha primeira comprinha oficial pro meu quarto. Pra quem acompanha o canal de vlogs e também nos seguem lá no Insta, já sabe o que é, porque o pessoal de lá é atualizado, então se vocês não seguem a gente no Insta, sigam lá pra vocês ficarem atualizados nos bastidores, entendeu, de tudo em tempo real. Mas vou mostrar pra vocês agora também, né, porque eu tô ansiosa e quero compartilhar com vocês. Então olha só, ui, big sacolona, check! Então a minha primeira comprinha, ai meu Deus, vou decupar aqui, foi o meu jogo de cama. Eu tinha dado uma pesquisada em algumas lojas online e também quando a gente foi no shopping eu olhei os valores pessoalmente, né, e tava realmente sem mais em conta comprar pessoalmente do que online. Eu fiz uma simulação de compra pelo aplicativo e pelo aplicativo eu tinha dado quase 400 reais, gente. Eu coloquei o jogo de cama, edredom e a saia também. E ai comprando na loja eu paguei 250 o jogo de cama e o edredom. Porém não comprei a saia ainda. Estou pensando se eu vou comprar ou não e vou fazer o teste agora com vocês também. Vou colocar o jogo de cama na minha cama pra ver como que vai ficar, tal. E ai se eu ver que realmente colocar uma saia na cama vai dar uma mudada, vai dar um outro ar, ai eu compro. Se não, eu vou deixar do jeito que vai ficar mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês agora, né, chega de falação, amiga. A pessoa se empolga, mas olha. Ai, calma aí. Ui! Então olha só, a minha escolha pro meu jogo de cama foi nesse estilo aqui. Ui! Deixa eu virar de lá que é mais fácil. De letrinhas, tá vendo? Então ele é no tom preto, branco e dourado. E tem prata também. Então eu gostei bastante, olha só. Assim fechado, no caso dobrado que tá agora, não vai dar pra ver direito. Mas ai eu vou colocar na minha cama, vou montar a minha cama pra ver como que vai ficar. E ai a gente vai ver. Nós vamos ver juntos, entendeu? Por isso que eu tô ansiosa, vocês não tão entendendo. E também o jogo de cama. Então, nossa, é sacola dentro de sacola, gente. Tudo bom. O jogo de cama, preto e branco. Lindo, maravilhoso, eu amei demais. E era do modelo que eu queria mesmo. Então vem as três peças, né, que é o lençol, o lençol com elástico e uma fronha. Então é isso. Tem outras coisas que eu quero comprar para a minha cama, como por exemplo, aquela almofada de nozinho. Mas ai depois eu vou contar pra vocês melhor a história, porque senão eu vou ficar com falação. E eu quero montar a minha cama junto com vocês pra ver como que vai ficar. Então, bora lá. Tcharam! Cama arrumadinha, gente. Olha, o meu quarto está bagunçado daqui pra cá, tá? Mas o foco aqui é na cama. Eu acho... Não sei, estou pensando ainda se eu compro uma saia ou não. Ainda tô na dúvida, gente. Comentem aqui se vocês preferem a cama com saia ou assim. Já tá ótimo, tá ok. Eu gostei bastante do jogo de cama, ficou lindo no meu quarto, gente. Super combinou. E agora o que tá faltando é almofadas. Pra dar uma preenchida a mais na minha cama. Então eu tô pensando em comprar mais uma almofada grande, tipo essa daqui. Aí eu quero comprar o nozinho também pra colocar no meio. Uma almofada quadrada peludinha. E aí vai dar uma boa preenchida. E aqui nesse canto talvez eu coloque um papel de parede. Ou talvez eu coloque quadros. Não sei, estou pensando ainda, gente. Se vocês tiverem ideias também, podem comentar que eu amo ideias de vocês, sugestões, né? E olha só, ficou bonitinho, né? Eu gostei, gente. Gostei do jogo de cama, só que eu não vou usar agora. Obviamente, eu vou lavar antes. Só fiz essa montagem. Só montei aqui na cama pra ver como ficaria. E eu amei o resultado. Gente, eu amei o jogo de cama, de verdade. Coloquei até uma almofadinha ali que tava na minha cadeira. Só pra eu ter uma base de como ia ficar mais cheia a cama. Tipo, não muda muita coisa. Com essa almofada de exemplo, no caso. Mas eu conversei com a Mamis e ela me deu mais uma ideia. Que seria colocar uma almofada um pouco maior que a minha. Atrás, né? Tipo, no fundo. Branca. Aí na frente eu colocaria essa almofada aqui já... Que eu uso mesmo. Que é essa daqui. Aí viria esse daqui. Que é a almofada cinza. Na frente, a almofada de nozinho. E também na lateral, a almofada de pelinho, né? Então assim, estou com várias ideias. No canto da minha mesa, eu tô pensando em colocar um papel de parede. Adesivo de parede, né? Na verdade. Mas eu não sei se eu vou colocar nessa parede toda também. Ao mesmo tempo eu fico nessa dúvida. Ou se eu coloco aqui, nessa parede que tem a prateleira. Estou pensando ainda. Mas eu vou mostrar pra vocês agora um breve tour do meu quarto. E vou falando, tipo, as minhas ideias em cada canto, sabe? Gente, então olha só. A cama ficou assim. Eu coloquei essa almofada só pra ter uma base. Mas o que a Mamis comentou era pra eu colocar uma almofada atrás. É, branca. Aí essa daqui na frente viria essa. A almofada de nozinho. E aqui no canto uma almofada de pelinho. Talvez cinza, talvez preta ou talvez branca. Eu ainda tô pensando. Estamos na dúvida, né? E aí do lado da cama eu pensei em que? Colocar um tapete também peludinho. Não sei se branco ou preto. Eu acho que branco. Vamos ver. Estou com várias ideias. Aí aqui no canto eu estou pensando também em colocar o papel de parede. Ou se eu coloco o quadro. Estou nessa dúvida ainda também. Se vocês tiverem ideias, sugestões, gente. Podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Que a gente estará de olho. Aí aqui vai a persiana, né? E aqui neste canto eu pensei em que? Colocar o pisca-pisca. Ou um LED aqui nesse canto aqui, sabe? Na prateleira. E também na mesa. E aí na mesa também eu pretendo mudar a decoração. Os tons de decoração que eu quero colocar de enfeites, né? É em dourado e prata. Talvez um golden rose, mas não sei. Mas os tons principais seriam prata. Tipo essa raposa que eu tenho aqui. E dourado também. Então aqui eu queria colocar o que? O muralzinho, o memory board. Mas eu vou mostrar pra vocês em foto depois. Aqui eu pensei em colocar um vazinho geométrico. Eu também quero fazer uma decoração meio geométrica, sabe? Com algumas coisas, enfim. Quero colocar um aparador de livro. Um globo. Uma ampulheta. Eu já tenho, assim, essa prateleira toda decorada com os enfeites que eu quero. Que eu vi na internet. Mas ainda estou pensando, entendeu? Estou nessa dúvida. Mas vou mostrar pra vocês agora os enfeites que eu separei. Ok, gente. Agora estou aqui na minha cama. Toda arrumadinha. Porque vim compartilhar com vocês alguns enfeites que eu andei separando pelo aplicativo. E como eu comentei com vocês lá no canal de vlogs sobre os enfeites, né? Por que eu vou comprar online e não pessoalmente? Pela diferença de valores é o principal motivo. Porque, assim, tipo uma almofada de nozinho que eu havia comentado com vocês agora. Que eu quero colocar na minha cama. Pessoalmente eu iria pagar uns R$70,00 nas lojas que eu olhei, né? E pela internet eu achei por R$15,00, R$20,00. Então, assim, é bem mais barato. E ela é vendedor local. Então, tipo, não vai demorar tanto pra chegar. E eu não estou com uma super pressa também. E pela economia, né? Então, vamos de estratégia. E agora sim, vou compartilhar com vocês, então. Na primeira loja. No primeiro aplicativo, né? Então eu separei aqui essa árvore de dinheiro magnética. Eu achei ela sensacional, gente. Muito linda pra colocar na minha prateleira. Do lado do aparador de livros, que eu vou mostrar pra vocês agora. Separei esse quadro aqui também da Gossip Girl. Que é do Prada, né? Da Prada. Eu pensei em colocar aqui nessa parede. Em cima da minha cama. Não sei se vai ficar legal também. Foi só uma coisa que eu separei, gente. Esses itens aqui foram ideias que eu fui tendo. E fui vendo. E fui separando. Não significa que eu vou comprar tudo. Mas a ideia tá no ar, né? Separei também essa ampulheta. Que eu achei linda demais pra colocar na minha prateleira. Como eu falei pra vocês. Eu estou com uma ideia de fazer tudo em preto e branco. Com dourado e prata. Então eu acho que vai ficar super lindo. Separei também esse globo de vidro. Que ele é um globo terrestre redondo. Ele é lindo demais, né? Eu acho que ficaria super legal do lado do aparador de livros. Que eu tô pensando em colocar no meio da prateleira. E do lado o globo, sabe? E do outro lado aquela ampulheta ou a árvore de dinheiro também. Não sei. Estou com essa ideia. E aqui eu separei esse suporte aparador de livros. Então tem esse de Nova York e tem esse de Londres. Comentem aqui, gente. Qual vocês preferem? De Nova York ou de Londres? Eu achei lindo os dois, na real. Mas eu acho que eu vou comprar o de Nova York. Que eu me apaixonei. Eu achei lindo e vai ficar bem legal no meio da prateleira, né? Enfim, gostei bastante. Então comentem aí quais desses enfeites dessa primeira loja vocês mais gostaram. Da árvore, do quadro, da ampulheta, do globo ou do aparador de livros. Eu gostei de todos, por isso que eu separei. Agora não sei se eu compro tudo. Ou se eu deixo um e troco por outro. Enfim, tem vários outros enfeites que eu vi na outra loja que eu vou mostrar pra vocês agora. E junto com aquele aparador de livros, eu já pensei em comprar esse cofre camuflado com chave, gente. Ele é sensacional. Ele é um cofre, só que em formato de livro, sabe? Se você coloca assim na prateleira, parece que é um livro. Mas na verdade é um cofre. Eu achei demais. E aí aqui tem outras coisas. Essa base de LED eu olhei só, mas não estou pensando em comprar. Porque eu já tenho uma base de LED guardada aqui, então não tem necessidade. Mas agora foca na almofada de nozinho, gente. Olha o valor que eu encontrei essas almofadas. Por R$15, tem de várias cores. Tem preto, cinza, branco, vermelho, rosa. Pink, amarelo, azul, azul marinho. Enfim, tem de várias cores. Super fofo. Então super compensa comprar online do que pessoalmente, né? Eu pagaria R$70, sendo que eu posso pagar R$15. E o frete grátis ainda, porque eu tenho cupom de frete grátis. Adoro, né? Aí tem mais almofadas. Eu vi em várias lojas aqui no aplicativo. Aí eu vi esse globo terrestre magnético. Eu achei ele um pouquinho caro. Eu não vou comprar, mas eu achei ele sensacional. Por isso que eu olhei e tá na minha lista aqui também. Tem esse Lacopia Globo Flutuante. Eu achei lindo também. Mas só olhei assim, eu acho que não combinaria muito com a minha prateleira. Sabe quando você olha o enfeite e você fala Cara, que lindo! Mas não quero. Não me interessei. Acho que não vai ficar legal com a ideia que eu tô em mente. Algumas coisas que eu separei e tá tipo isso. E aí tem bastante enfeites geométricos, que é algo que eu falei pra vocês que eu estou com essa ideia, né? De colocar alguns enfeites geométricos na minha prateleira. E também separei o Memory Board, que é esse mural de fotos. Quadro, porta, retrato, fotos, aramado. Aramado que se fala? Enfim. Tem aqui vários também que eu separei. Eu acho que eu vou comprar o preto mesmo. Só vou tirar a medida, mas provavelmente vou colocar na minha mesa. Separei também aqui, olha, o pregador pra comprar também. Tem o kit de 10. Enfim, tem vários aqui, né? Deixei tudo separado. E tem mais enfeites geométricos também que eu separei, porque eu achei super fofo. E pra finalizar, separei também esses vasos cachepote. Não sei como se fala. Que é geométrico. Eu achei super lindo e pensei em colocar na lateral, naquele vãozinho que tem na minha prateleira, sabe? Não sei se ficaria too much, tipo, demais, assim, de enfeites também. Enfim, são ideias que eu fui tendo, assim, e fui separando. Mas não sei. São várias coisas que eu separei, assim, que eu gostei bastante. E depois eu vou separar com calma as que eu realmente gostei mesmo e que eu quero comprar pra colocar na minha prateleira. E com isso tudo, eu quero perguntar pra vocês também se vocês querem que eu grave quando chegar, né? Essas comprinhas que eu vou fazer de decoração. Assim que chegar em casa, vocês querem que eu grave abrindo e vendo os enfeites e tal? Porque se vocês quiserem, eu posso gravar também. Eu acho que vai ser super legal. Tô super ansiosa, gente. Depois que eu fizer o pedido, eu vou ficar assim, ai meu Deus, só vim enfeites. Tchau, tchau.